Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar em Recife, nessa cidade do meu coração. Eu morei aqui 12 anos. Poder estar aqui mais uma vez, no Ceará de Deus, encontrando amigos tão queridos, conhecendo outros novos, maravilhosos, encontrando gente até do Ceará, da minha terra querida, que está morando agora aqui, em Pernambuco, poder estar aqui, então, em Paulista, poder reencontrar o Mário Jorge, esse trabalhador tão dedicado e amigo, que tem realizado um trabalho tão bonito de divulgação, de ajuda, de disseminação da Boa Nova, para muitos outros corações. E poder ter a alegria de participar da primeira Semana Espírita em Defesa da Vida, promovida pelo Instituto Vida, daqui da região de vocês. Agradecer ao nosso querido Irapunã, que é o organizador, junto com muitos voluntários. Ao nosso amigo, expostor, muito querido também, dedicado, Estevam Rios, está ali, nos ajudando na filmagem também. E todos os outros amigos, que fazem essa grande família, chamado Instituto Espírita Vida. Nós vamos hoje, então, dar prosseguimento a essa semana, que teve uma série de atividades muito interessantes. Tivemos o início com a caminhada em Defesa da Vida. Imagine, nós indo na praia de Boa Viagem, com os panfletos falando sobre aborto, sobre suicídio, sobre eutanásia, falando da importância de valores da vida, desde a concepção até a morte natural. E quando os amigos estavam se preparando para fazer essa panfletagem, durante a noite, quando eu me concentrei para fazer minhas orações, os Espíritos me mostraram um grupo de franciscanos, acompanhando cada um dos voluntários na caminhada que ia acontecer no dia seguinte. era Francisco de Assis, ajudando esse movimento em defesa da vida, da paz, da verdadeira felicidade. Bom, hoje, então, a gente, para continuar essa série de palestras, hoje nós vamos falar sobre suicídio, verdades e mitos, prevenção e esperança. Não é? A gente, para começar, nós vamos ler uma mensagem. Eu não sou médium ostensivo, propriamente, mas, quando o Espiritismo estava celebrando 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, participando de um evento em São Paulo, acordei de madrugada com muita vontade de escrever que não me é habitual. E veio jorrando, então, uma poesia em agradecimento a esse livro a que devo a minha vida. Eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras organizadas por Allan Carter. Não estaria aqui hoje com vocês. E aí, naquela noite, então, o Espírito Amigo, que lembra, lembra, não é porque eu sou médium, muito atrapalhadinho, iniciante ainda, lembra um pouquinho o estilo do nosso querido Casimiro Cunha. E se chama Evangelho de Amor e Luz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia, raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova, a esperança se modifica, refugia a boa nova, a mensagem que vivifica. Desce ao circo os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram, eles brilham, cantando, sorrindo, cantam osanas, passados, 18 séculos, a treva, antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem, fora esquecida. É então, que o Cristo chama, o menino rivaiu, os céus, então, proclamam, uma nova era surgiu. Chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da mensagem de Jesus. A divina caridade, do amor, e do perdão, nos convida, a toda hora, sejamos, novos cristãos, 150 anos, de amor e luz, enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo, levanta e grita, Jesus. Com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz, humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O evangelho, nos pede tão pouco, lembremos de nossos irmãos, que choram, tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças, do tesouro que ele nos confia, espalhe a mancheias, a paz e alegria, recorda os compromissos, que assumiste no além, para que toda a tua vida, esteja no eterno bem, não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas sobretudo, exemplificar, o evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor, lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida, sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho, em fonte de claridades, proclamemos a nova era, de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar, no imo do coração. Então, fica o convite, então, para todos nós, seguirmos essa mensagem, tão bela, que é, a mensagem de Jesus. Vamos voltar aqui, então, para o nosso slide, original. Bom, meus amigos, então, a gente vai falar sobre suicídio, sobre, não é, mitos e verdades a respeito do suicídio. O assunto é muito extenso, precisaremos de várias horas para aprofundar com mais, com mais propriedade, toda a questão, trazer vários livros, para a gente abordar. Mas a gente, vai fazer um compacto, de cerca de uma hora, para que a gente tire as principais dúvidas de vocês, vejamos o que é que os espíritos nos falam, fazer algumas críticas, porque há muito, não é, há muito, muita pouca informação, a esse respeito também, clara, lúcida, adequada, aos tempos atuais. Então, vamos ver aqui. Mas, antes disso, como é um tema difícil, nós queremos falar de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, e falar sobre a sua mensagem, num, num trecho, trazido por Emmanuel, do livro, Roteiro, da Editora da Federação Espírita Brasileira, pela psicografia, de Chico Xavier, e se chama, Evangelho e Alegria, vamos compreender a mensagem de Jesus, como a mensagem de alegria, de esperança, de renovação. Grande injustiça comete, quer afirma encontrar no Evangelho, a religião da tristeza, e da amargura, indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos, e outras encarnações, impregnou o horizonte cristão, de nuvens sombrias, com certas etiquetas, do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação, da profunda, a alegria do céu, entre as sombras da terra, a vinda do mestre, é precedida, pela visitação dos anjos, Maria, jubilosa, é feliz, conversa, com o mensageiro divino, que a esclarece, sobre a chegada, do embaixador celestial, nasce Jesus, na manjadora humilde, que se deslumbra, ao clarão, de inesperada estrela, tratadores rústicos, não é, pastores, são chamados, por emissário espiritual, repentinamente, materializado, à frente deles, declarando-se, portador de, notícias, de grande alegria, para todo o povo, no mesmo instante, vozes cristalinas, entoam cânticos, na altura, glorificando o criador, e exaltando a paz, e a boa vontade, entre os homens, como a gente não sabe, como é que eram, essas vozes cristalinas, a gente vai colocar, uma música, de um grupo chamado, Celtic Woman, mulher celta, em inglês, não é, e elas vão estar, cantando, Jesus, a alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach, composto do protestante, não é, como a gente viu, desde o início, a boa música, nos eleva, nos harmoniza, nos espiritualiza, então vamos escutar um pouquinho, de Celtic Woman, Jesus da alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. sincero, não é, nada, nada, Amém. Mas enquanto elas cantam, a gente volta para a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre iniciou seu apostolado numa festa no oficial, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra, para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume, representam a moldura de sua doutrinação. Multidões, ouve-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados, tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos, entrevêm novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças, acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das beaventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. A mensagem de Jesus é de esperança, é de consolo, não é de condenação, não é de recriminação, mas de renovação, de trabalho, de alegria com o nosso Pai Celestial. A gente precisa ter isso em nossos corações, compreender o nosso Mestre excelente de Deus. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinal das famintas. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofridores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da boa nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de uma ótica de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos, para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro. Com o sol da ressurreição, a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Francisco Canto Xavier, Evangelho e Alegria, do livro Roteiro, editora da Federação Espírita Brasileira. Está mais fácil falar sobre suicídio, sobre depressão, qualquer assunto, não é? Uma mensagem que nos estimula, que nos esclarece realmente o propósito dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente falar, seria bom recomendar essas obras. Primeiro, o Livro dos Espíritos, a obra mais importante, que inaugura e que tem uma síntese das quatro outras obras do Pentateuco kardeciano. O Evangelho segundo o Espiritismo vai também falar sobre suicídio, melancolia. O Livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, também vai nos trazer muitos esclarecimentos. Temos as falas de Chico Xavier no Pinga Fogo, 1971, 1972, no programa de televisão. E que tem um livro, inclusive, do nosso querido Saulo Gomes, jornalista, amigo e grande divulgador do trabalho de Chico Xavier. O livro excelente, muito moderno, muito atualizado, de um expostor muito querido, André Trigueiro, que é da Globo News, vocês conhecem, da TV Globo. O Suicide, suas consequências de Gerson Simões Monteiro, lá do Rio de Janeiro. O livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, do Espírito Camilo Castelo Branco, um escritor português, que assina com o nome de Camilo Cândido Botelho. É um pseudônimo. E aí, na internet, vocês vão encontrar muitas palestras maravilhosas. A palestra sobre a prevenção do suicídio do doutor Sérgio Lopes, da Associação Médico-Espírita de Pelotas, no Rio Grande do Sul, um palestrante maravilhoso. A nossa querida Sandra Ventura, que mora em Brasília, tem um DVD, videoaula, só sobre Memórias de um Suicida, sobre a vida de Ivone Pereira também. Ela é uma grande estudiosa da obra de Ivone Pereira. A gente tem uma palestra já gravada com esse mesmo título, Suicídio, Verdades e Mitos, Prevenção e Esperança. A gente tem seminários sobre depressão e alegria de ver, que a principal causa para o suicídio é a depressão. Junto com o materialismo. Porque antes a gente tinha depressão, mas não tinha tanto materialismo. Então, não havia tantos suicídios hoje, além da muita depressão, muito materialismo. E a outra chamada, a cura pelo amor e pela compaixão, também, é uma palestra também que a gente aborda a importância do trabalho no bem, porque a caridade cobre uma montidão de pecados. Como o próprio Cristo vai dizer, para aquela considerada pecadora, na casa de Simão, o fariseu, porque muito amou seus pecados, foram perdoados. Então, a importância de... Todos nós temos o direito de errar, mas temos o dever de reparar os nossos erros, e nossos irmãos que cometeram o suicídio não estão fora disso. Todos terão chance de recomeçar, de uma vida nova, muito melhor. Bom, primeiro, essas estatísticas, é um assombro, meus amigos, não é? Eu acho que o assunto mais delicado, mais importante, prioritário da atualidade, é o combate ao suicídio. Porque nós sabemos das consequências, sabemos como o Espírito agrava os seus sofrimentos, e como nós poderíamos evitar, não é? Hoje nós temos a cifra de cerca de 800 mil a um milhão de suicídios por ano. Tem países que não informam as estatísticas, tem aparentes acidentes, não é? A pessoa, na verdade, joga o seu carro contra um poste, contra um muro, porque ela quer se matar, não foi um acidente. Algumas vezes pode acontecer, não aparece nas estatísticas, não é? Então, a cada 30 segundos, daqui a 30 segundos, mais o irmão nosso desencarnou pelas portas do suicídio. Então, talvez seja o maior sofrimento que a gente possa imaginar, e talvez seja, então, a maior caridade que a gente possa fazer é evitar o suicídio. O nosso querido Luiz Rurivas, aquele peruano que tem aquela série da Turma da Mônica e o Espiritismo, no Pequeno Evangelho e muitos outros, ele vai dizer, Nazareno, a gente faz o maior esforço para, na reunião mediúnica, atender os espíritos suicidas. Mas não seria muito melhor a gente evitar o suicídio divulgando mais o Espiritismo? Quantos crimes, quantos sofrimentos nós poderíamos evitar divulgando mais a doutrina espírita, não é verdade? Então, vamos pensar nisso também. As causas são inúmeras e diferentes. O materialismo é a principal. Causas culturais, alguns países, algumas regiões, têm nos seus hábitos o próprio suicídio, como é o Japão. Causas sociais, não é, então, desemprego, crise financeira, etc. Psicológicas, quantos conflitos na área da psicologia, espirituais. Hoje nós temos muitos casos de subjulgação, física ou moral. Então, pessoas que ficam prostradas no leito mesmo. Então, o Espírito impede ela de se movimentar e controla o seu poder de vontade. A pessoa perde completamente a força de vontade. A alegria de viver, o trabalho. Obsessões muito graves. E Allan Kardec vai falar uma coisa interessante. Lá no livro A Gênese, ele vai chamar um item de a vulgarização da mediunidade. Ele vai buscar uma profecia de Joel, e também está em Atos dos Apóstolos, que diz assim, no final dos tempos, que não é final do mundo, é final de um ciclo, de uma época, de uma era, de expiação e provas, para surgir um novo tempo, uma nova época, mundo de regeneração. No final dos tempos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens, visões. Até vossos servos profetizarão. Mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, é ficar cada vez mais comum nesta época de transição planetária, como estamos atravessando. Existia, sim, depressão no passado, mas não como hoje. Nós somos quase 500 milhões de depressivos no planeta. Nunca houve tanto suicídio como hoje. Quantos casos de esquizofrenia, síndrome do pânico, coisa que a gente nunca tinha ouvido falar, e agora sim, todo mundo, anorexia nervosa, dependência química. Será que não estamos mais sensíveis à influência dos Espíritos? Então, parece que essa hipótese trazida por Kardec tem razão. Então, a gente tem que ficar mais atento ainda, e é um assunto muito urgente para todos nós. Conflitos afetivos, né? Quantas desilusões amorosas levam ao suicídio? Sexuais, não é? Os conflitos, não é? Que outras religiões, as pessoas são atacadas, porque tem uma identidade sexual. Não, a pessoa não escolhe a sua psicologia, o seu sexo psíquico, não. É a principal causa de morte entre os nossos irmãos homossexuais. Quantos vão para as drogas, como se fosse um anestésico, para aliviar o sofrimento? Abandonam as religiões, porque tem muito puritanismo, mas não tem pureza. Então, o importante não é a sua sexualidade, mas o que você faz com ela? Quantos heterossexuais, promíscuos, adúlteros, indignos? E quantos homossexuais, pessoas sérias, dignas, homens e mulheres de bem? Então, é o que você faz que é o mais importante, com a qual a sua experiência evolutiva, como ensina Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre sexo e obsessão. São três DVDs, não é? Não, é o nosso objetivo falar aqui hoje. Questões familiares, não é? Intrigas, problemas da família. Influência de livros, não é? Goethe vai lançar um livro que vai provocar muito suicídios. Também Leão Tostói, com Ana Karenina, muitos outros. A influência da mídia, dos artistas, não é? Que tem mortes espetaculares, às vezes. Crianças equivocadas, não é? Houve uma atriz há poucos anos, a Cybele Dossa, quando o marido se suicidou, ela dizia, não, Deus vai me perdoar. E se suicida também. E era de uma religião afro-brasileira, que eu acredito, que acredita em reencarnação. Mas vejam a crença equivocada. E muitas vezes nós estamos teleguiados pelos espíritos. A obsessão espiritual hoje é um fato muito grave, muito mais comum do que a gente imagina. Causas psiquiátricas. Os nossos irmãos médios vão dizer que, em mais de 90% dos casos, caberia um diagnóstico de transtorno mental. Dizem os pesquisadores Bertolotti e Fleishman. Então, quantos poderiam ser diagnosticados, ser tratados com medicação, com orientação, com psicoterapia, e evitar o suicídio? Então, a gente tem que falar sobre esse assunto. Porque é um assunto que é fácil de tratar, que tem solução. Mas a gente tem medo, tem vergonha, a gente não gosta. Não atrai público. Não é se a gente for falar, a pessoa não vem. Mas é importante a gente conhecer e esclarecer para prevenir e remediar. E no material da organização, aliás, do Ministério da Saúde do Brasil, tem fatores de risco. Então, por exemplo, transtornos mentais, fatores sociodemográficos, psicológicos e condições climáticas, aliás, clínicas, desculpe, incapacitantes. Vamos ver alguns aqui. Transtornos mentais. O que mais provoca suicídio são os transtornos de humor, sobretudo a depressão. O que é o transtorno de humor tem também é o transtorno afetivo bipolar, que é mais perigoso do que a depressão. Transtornos mentais e de comportamento decorrente do uso de substâncias psicoativas, estão ligados a drogas. É o segundo item que provoca mais suicídio. Do uso de transtornos de personalidade, borderline, narcisista e antissocial, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, com morbidade que potencializa os riscos, como alcoolismo, mais depressão, alcoolismo, droga, mais transtorno bipolar, etc. Então, olha. Sociodemográfico. Ser do sexo masculino aumenta a chance de acontecer quatro vezes mais suicídio que entre as mulheres. Idade entre 15 e 35 e acima de 75 anos. Está muito pobre ou muito rico. Nas áreas urbanas é mais comum. Desempregados, sobretudo em perda recente de emprego. Fica atento para esse pessoal. Aposentados. Olha, aposentar a pessoa fica com depressão. Acha que vai ficar feliz quando aposenta? Depressão. E ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado, vai ali comprar remédio da farmácia. Já que tu está aí à toa, vai ali pegar os meninos na escola. Vira jaquetu. Vira mordão da família. Não é? Isolamento social. Solteiros ou separados. Então, estar casado é muito, protege. Olha que maravilha, casado. Migrantes, imigrantes ou imigrantes. Perdas recentes nas causas psicológicas, de figuras parentais na infância. Dinâmica familiar conturbada. Datas importantes. No Natal, é muito comum. Nos domingos também é mais comum ter suicídio. Reações de aniversário. Personalidade com traço significativo de impulsividade, agressividade. Humor lábio, humor que oscila. Condições clínicas incapacitantes. Descobrir que está com uma doença orgânica grave. Dores crônicas. Lesões desfigurantes. Perenes, né? Constantes. Epilepsia. Trauma medular. Neoplasias malignas. Cânceres. Artes. Tudo isso pode. Aumenta a chance de suicídio. Aqui tem um gráfico. Olha que isso aqui é os transtornos de humor. Olha a quantidade. Quase metade é por causa de depressão e transtorno bipolar. Transtorno de ansiedade generalizada, etc. A importância da gente tem tratamento. Vamos ajudar nossos irmãos para evitar isso. Principal fator de risco. Ter tentado antes, histórico de suicídio, transtorno mental, e eu acrescentei o materialismo. Materialismo. Meu pai é materialista. Um homem extremamente bom e generoso. Mas eu digo, papai, a gente tem que saber o que a gente defende. Tem que tomar cuidado com o que a gente defende. Aliás, é uma boa regra quando alguém criticar se você é espírita. Mas você é espírita? Sou, sou espírita. Mas isso é coisa do demônio, é de Satanás. Mas por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando se trata de uma coisa boa ou de uma coisa má? Quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Qual é a regra? Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Por acaso se colhem uvas dos espieiros ou figos das sarsas? Se o fruto é bom, a árvore é boa. Quais são os frutos da doutrina espírita? Perdão, caridade, humildade, benevolência, indulgência, autoconhecimento, reformente. Olha, todos os frutos são bons. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vai discutir com Jesus, não é? Agora, o fruto do materialismo qual é? O suicídio, aborto, corrupção, fraude, desespero, sonegação, tudo de ruim. Então, o fruto do materialismo é muito ruim. Então, não divulgue. Se você é materialista, não divulgue porque o fruto provoca todos esses males. A gente precisa da espiritualidade, não é? E os meios são variados, não é? Cortar os pulsos, não é? É bom porque as mulheres tentam isso, normalmente não conseguem se matar. Dá tempo de socorrer. Tem que ficar atento, não é? Tem o suicídio direto e tem o suicídio indireto, não é? Como André Luiz, no livro Nosso Lar. Vocês sabem ali, a biografia foi modificada para que a gente não identifique a pessoa, mas no livro diz que ele chegou com um suicida e ele não acreditava mais como que eu sou suicida. Eu não tirei minha própria vida. Mas Lisas, vai dizer André, não é? O doutor Henrique de Luna faz os exames e mostra o André Luiz. Você fumava, você abusava dos alcoólicos, você cometia muitos exageros na mesa, no excesso de comida, nutria pensamentos de rancor, de mágoa, contraiu sífilis, inclusive contaminou a secretária da sua casa, que desencarnou cega por causa da sífilis. A sífilis desenvolveu um problema e ele teve uma oclusão intestinal, desencarnou com 48 anos, se não me engano, muito antes do que deveria desencarnar. Então ele chega, e ele reconhece então que foi um suicida. Mas a Lisas vai dizer, André, não se preocupe, porque a maioria dos que chegam aqui, chegam na sua situação. A maioria de nós acaba abreviando a nossa vida pelos excessos, pela falta de atividade física, não é? As várias atitudes que a gente toma contra a nossa saúde, contra o nosso corpo, não é? Vamos ter essa consciência. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala sobre esse assunto? Importante sempre trazer Kardec para o nosso estudo, não é? Questão 943. Allan Kardec pergunta, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Resposta dos Espíritos superiores. Efeitos da ociosidade, de ficar parado, é o tédio. Da falta de fé, olha aí a questão do materialismo, e também da saciedade. Então a gente fica completamente satisfeito, a gente não encontra mais alegria na vida, motivação. Por isso, Joana de Anzes, no livro Autodescobrimento, vai dizer que a insatisfação, ela é útil ao progresso. Porque se a gente ficasse completamente satisfeito, a gente se acomodava. Então é importante a gente querer melhorar sempre um pouquinho mais, não ter nenhum problema. Para aquele que usa, de suas faculdades, confia útil, e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário. E a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra, confito, da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. E na 944, tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta, não. Só a Deus assiste a esse direito. O suicídio voluntário importa, é uma transgressão desta lei. E Kardec perguntou, não é sempre voluntário o suicídio? Resposta, o louco não sabe o que faz. Pessoal, o louco, na época de Kardec, era uma expressão para vários tipos de doenças mentais. Quantas pessoas hoje estão nessa condição de loucos? Depressões gravíssimas, que mesmo com remédio a pessoa não melhora. Então, ela não sabe o que faz. Ela está sob um processo... Vocês lembram da Margarida, no livro Libertação, de André Luiz? Ela está completamente prostrada no leito. Uma depressão terrível, pensando em suicídio. Por quê? Porque há vários espíritos que perderam a forma perespiritual, chamados ovoides, colocados na sua cabeça, na sua medula, vampirizando as suas energias, e dois espíritos hipnotizadores, revezando-se 24 horas por dia, e insuflando-lhe pensamentos de desânimo, de derrotismo, de pessimismo, de depressão, de suicídio. Ela não sabe o que faz. Naquele estado estão quantos, quantas pessoas... Vocês vão encontrar pessoas na Casa Espírita? Eu tenho alunos, eu estou a aula de estudo sistematizado, lá na Comunhão Espírita de Brasília. Já tive alunos que o pai cometeu suicídio. Então, a gente tem que falar de maneira leve, adequada, porque muitos hoje estão nessa condição aqui, que não sabem o que fazem. Não tinham consciência, não tinham esclarecimento. Tudo isso é levado em consideração. Vamos ver? Vamos ver o que Kardec nos fala. 9, 5, 4. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Então, a mãezinha que está preocupada com o filho, que corre muito, que bebe, não é? Não está correto, não. Mas veja o que os espíritos falam. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, a pessoa, se não quis se matar, não é suicídio. Está certo? Bem claro isso. Está bom? 9, 5, 7. Quais, em geral, a mais importante para o nosso estudo, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Quais as consequências do suicídio? Resposta. Muito diversas, muito diferentes são as consequências do suicídio. Então, parar de dizer que todo mundo vai para o vale do suicídio, não é verdade que todo mundo vai para o vale do suicídio, pessoal. Isso não é doutrina espírita. Vamos estudar. Está dizendo que é muito diferente, então, não é todo mundo que vai para lá. Morreu um milhão por ano. Ah, já vale para caber tanta gente, não. Lá é uma região, no mundo espiritual, sobre Portugal. Narrada num livro, é um suicídio de 1890. Camilo Castelo Branco morreu em 1890. Mais de dois séculos atrás. Século XIX, nós estamos no século XXI. Será que é exatamente igual? Será que no mundo espiritual não tem lei do progresso, não? Aqui tem anestesia, aqui tem antibiótico, tem vacina, tem remédio para AIDS, para tudo. Como é que lá no mundo espiritual não tem outros mais recursos? Claro que tem, pessoal. A lei do progresso é aqui e lá também. Hoje tem muito mais recursos, certamente, no mundo espiritual. E os espíritos estão dizendo que é muito diferente. Cada desencarnação é diferente. Não é verdade que todo mundo vai sofrer do mesmo jeito. Eu já cometi o suicídio na vida anterior. Um pouquinho inteirinho. Com pensamento de suicídio desde criança. Desde criança eu queria me matar. A prova tende a se repetir. Trouxe, descobri só adulto, uma lesão na cervical. Tem uma hernia na cervical. Tem um hidroceringomelia. Tem uma água na medula. Por quê? Porque já me atirei no passado. De cabeça. Então, está aqui, dando palestra. Ivone Pereira. Ivone Pereira cometeu três ou quatro vezes o suicídio. E estava lá. Só não pôde casar. Foi o maior sofrimento. Não pôde casar. Estava lá. Escreve. Uma vida difícil. Mas olha. Então, não é verdade que a consequência é toda trantrágica. Existem atenuantes, agravantes. Nenhuma desencarnação é igual a outra. É importante a gente conhecer a doutrina espírita com mais profundidade. para não ser leviando. Porque a gente está fazendo um terrorismo, às vezes, deprimindo as pessoas que vão ficar com mais sentimento de culpa. Por que eu não ajudei papai? Por que aconteceu isso? Sofre e aí prejudica o espírito que cometeu suicídio porque ele quer ver a família bem e a família está pior, às vezes, do que ele. Então, é importante a gente ter essa lucidez, esse bom senso, esse cuidado na hora de falar a verdade. Paulo dizia, não vos alimento com manjar, mas com leite, porque sois crianças espirituais. E o Chico chegou a dizer, às vezes, sublime, às vezes, é preferível uma mentira que consola do que uma verdade que fere. Então, a gente tem que ser cauteloso quando desatacam as famílias, que tem muita gente, tem familiares que desencarnaram pelo suicídio. Meu avô se suicidou. Ah, sim, vim também nessa encarnação com transtorno afetivo bipolar. Também consequência do suicídio. Mas estou aqui dando palestra faceira. Então, veja, a gente pode trabalhar assim e reparar os nossos seguidores. Vamos ver mais. Não há apenas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. Pronto, a única coisa que acumula todo o suicida, o desapontamento. Ele acha que vai acabar com o seu sofrimento e se vê do outro lado da vida com o seu sofrimento agravado. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam, purificam a falta imediatamente. Naquela mesma, assim que desencarnou. Outros, em nova existência. Outros só vão sofrer quando reencarnar. O que será pior do que aquela cujo curso interrompera. Então, vejam como tem atenuantes, gravantes circunstâncias. Tudo isso é pesado. Meus amigos, o Espiritismo mostra que Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. É a gente mesmo que aumenta o nosso sofrimento como nós vamos ver aqui com o André Luiz. Agora, uma coisa muito importante para nós. Divulgadores do Espiritismo. Mário Jorge, olha para essa atenção. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, perturbação depois da morte. do outro tipo de morte, não só suicídio. Resposta, influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então, conhecer o Espiritismo ajuda muito a gente a chegar no mundo espiritual melhor, com mais consciência, com mais lucidez. 947. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com a maior penúria se deixa morrer de fome? Resposta, é um suicídio. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele. A quem? A indulgência, a clemência espera. Então, olha, a gente poder evitar ou então provocar um suicídio, nós estamos sendo mais culpáveis do que o próprio suicídio. ser responsável com o sentimento alheio, as lesões afetivas que Emmanuel nos fala no livro Vida e Sexo e também no livro Momentos de Ouro, que é uma mensagem muito bonita sobre esse assunto. Então, não é verdade que o todo mundo vai para o vale dos suicídios. O objetivo daquelas regiões é a perda do fluido vital para que possa acontecer o desligamento. O isolamento para que a sua vibração que não está boa, desharmonizada, não prejudique outras pessoas. A gente viu o caso de libertação. e veja que coisa curiosa. A Caroline Secundino Trege é uma palestrante, uma psicóloga lá de Fortaleza, é uma palestrante muito boa. E ela fez uma regressão a vivências passadas, eu também fiz o curso, eu não faço regressão, porque eu sou funcionário público, e ela fez uma regressão, se viu como jovem, desiludida amorosamente numa tribo indígena, e ela vai num buraco e se ativira naquele buraco, naquele fosso. e daqui a pouco está tudo escuro. Aí ela pensa, espírita hoje, não é? Será que eu estou no vale dos suicidas? Quando ela verifica, estava dentro do poço, o buraco era o poço que ela estava, era o vale, o fosso que ela estava. E aí, espíritos amigos vêm e a recolhem, tiram, era uma adolescente, uma menina, não sabia o que fazer. Então, vejam, quantas, às vezes, é porque os espíritos também trazem mensagem para nos assustar, porque é importante assustar a gente, que a gente, sabendo de tantas consequências do suicídio, a gente ainda fala, tem espírito que pensa em suicídio. Então, tem que realmente chocar, é importante, mas nenhuma desencarnação é igual a outra, tá bom? A repetição da prova, então é comum que a prova se repita, lá no céu, o inferno, a gente vai ver o caso dos Felicianos e Foucault, era a quarta vez que ele se suicidou, tem gente que se suicida várias vezes seguidas, e a gente sabe da importância da questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, não é? Então, a nossa consciência em paz, facilita a nossa vida no mundo espiritual e a consciência de culpa nos condena. Vamos ver uma mensagem? Tá, na revista Espírito também fala sobre a sensação dos espíritos, a gente vai correr um pouquinho. Vamos ver antes aqui do que André Luiz nos fala? Olha o que Chico vai dizer no Pinga Fogo. Quando cometemos o suicídio, quando perpetramos o homicídio também, olha, não é só suicídio, conscientemente, nós dilapidamos em nós mesmos determinadas estruturas do nosso corpo espiritual. Passamos então a condição de criaturas claramente alienadas do ponto de vista do equilíbrio mental na vida próxima. Sem o corpo, somos hospitalizados em cidades e colônias do mundo espiritual, então não é só vale, tá certo, né? Colônias, cidades. pela benemerência de nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus mensageiros, como verdadeiros doentes mentais em estado grave. Então, somente o regresso ao corpo físico, uma nova reencarnação, pode operar em nós, isto é, facultar-nos a possibilidade da reestruturação daqueles mesmos implementos do corpo espiritual que nós destruímos. Precisamos de uma reencarnação para recompor o corpo espiritual, o corpo celestial, o perispírito. Muitas vezes, a idiotia não é senão um processo de internação que nós solicitamos por nós mesmos com as nossas necessidades, para que venhamos a entrar no período de autotratamento intensivo. Vou avançar um pouquinho. Ele dizendo que Deus criou para nós a harmonia, para a felicidade. Agora, nós criamos os mecanismos do sofrimento, da expiação em nós mesmos. Então, não é Deus que castiga. o inferno reside em nossa própria mente quando nós enferminizamos a nossa vida, quando entramos no processo de culpa intensiva, absoluto. Conscientemente, nós estragamos a nossa vida cerebral, o nosso mundo mental. Nós obstruímos os canais do equilíbrio, perdemos a conexão com aqueles que são os benfeitores máximos da nossa vida e eles mesmos, por amor a nós, nos ajudam, nos colocando em braços de mães maravilhosas, de pais abenegadíssimos, que nos ajudam em nossa própria reestruturação. Muitas vezes, ouvi amigos com muita experiência da vida indicando a eutanásia para os casos de idiotia. Mas, em nome de Jesus, nunca devemos fazer isso, amar sempre os nossos filhos, os nossos descendentes que estejam nesta condição e tanto quanto possível ampará-los quando eles estejam desprovidos de lá. É uma bênção amparar alguém, amparar alguém como esses nossos irmãos que estão em condições assim tão dolorosas, porque amanhã eles serão também nossos benfeitores, bem-aventurados, felizes, aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição. Então, às vezes, receber um bebê com a anencefalia, com a microcefalia, com a paralisia cerebral, com a idiotia, com vários problemas que trazemos físicos e mentais. É uma bênção para o casal, para a família e é bênção para aqueles. Porque, às vezes, é muito caro uma pessoa muito querida que está sofrendo muito no mundo espiritual. Quanta gente sofreu no mundo espiritual. E tem a bênção da reencarnação, do véu de esquecimento, de começar tudo do zero a zero. Que maravilha que é a reencarnação. Então, vamos receber os nossos vilinhos. Vamos ajudar a reencarnação. E a mensagem que eu queria chamar a atenção de vocês, eu trouxe um trechozinho dela, ela é mais longa, ela fala sobre a importância do pensamento. E olha o que André Luiz vai nos dizer nesse livro Respostas da Vida. A mensagem chama-se Pensar, por Chico Xavier. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimenta com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Meus amigos, Deus é amor e não castiga ninguém. A gente mesmo é que se culpa. E a gente mesmo, como a gente, em regra, programa a nossa reencarnação. A gente teve livre-arbítrio no mundo espiritual e aceitamos as provas, as expiações que seriam úteras para a nossa felicidade futura. Nós nos impomos corrigendo as sofrimentos porque não compreendemos a infinita misericórdia do nosso Pai Serechá. Nós que nos condenamos. A lei de Deus está escrita na consciência. Então a importância do auto-perdão, de não ficar, porque o sentimento de culpa vai dizer Manuel Filomeno de Miranda na vasta série sobre a obsessão espiritual escografada por Divaldo Franco é o principal plug, a principal tomada mental que permite a obsessão espiritual. Então nada de culpa. Cometeu um equívoco? Mude. Repare-se o erro. Pronto. A caridade cobre a multidão de pecados. Não é Deus que não castiga. Divaldo mesmo nos fala como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga. Deus ama. Deus ama. A gente tem até os tormentos voluntários. Vocês já viram no Evangelho dos Espíritos? Sofrimentos voluntários que a gente não precisava passar, mas a gente escolhe porque a gente quer sofrer, porque a gente não compreendeu a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. Então, vamos mudando a nossa mente. Arrepender-se, como o João Batista nos convida há mais de dois mil anos, é metanoia em grego. Metanoia é mudança de mente, é reforma íntima, é mudança de pensamentos. Como será a reencarnação do suicida? Bom, tem lá o livro publicado em 1926, aliás, psicografado em 1926, demorou 30 anos para ser publicado. Ele passou 12 anos no Vale dos Suicidos, e vai retornar em Portugal, Camilo Castelo Branco, vai ser espírita e vai ter novamente a cegueira que ele não aceitou e tirou a sua vida com um tiro na cabeça. Vai contar o caso do Mário Sobral, um amigo dele, que vai nascer sem as mãos porque ele havia matado sua amante, Eulina, e cometido o próprio suicídio sem forcão, e vai nascer sem as mãos, e vai ser recebida e amparado por aquela mesma Eulina que provocou todo aquele sofrimento amoroso com o que ele havia passado. O caso do Divaldo, Divaldo teve pensamentos suicidas, como é de unidade exuberante, ele é muito jovem, foi trabalhar em Salvador, ele é de Feira de Santana, na Bahia, e muito jovem foi trabalhar numa companhia de seguros e teve uma crise, eles demitiram todos os funcionários novatos, e Divaldo foi demitido, e ele ficou arrasado, mas como é que, eu vou chegar em casa, não é? Aí ele faz, dá-te holografa uma carta, se despedindo da família. Os espíritos diziam, venham para cá, essa vida não vale nada, aqui é muito melhor, sai dessa vida, essa vida é só sofrimento. E ele não era espírita, e ele com a média e ia tentar mesmo o suicídio. Talvez, pela caridade dos meus pais, de receber um primo meu, que era do interior, que queria estudar em Fortaleza para ter uma melhor educação, meus pais o acolheram em nossa casa. Ele chega mais cedo da escola, e naquele dia que eu ia realmente pular de cabeça novamente, ele grita, Nazareno, e ele salva a minha vida. A caridade que a gente faz, jamais se perde. Então, vejam, não é? Então, Divaldo está lá, quando ele sobe no edifício Lacerda, para pular no poço do elevador, que tinha 80 metros de altura. Quando ele abre a porta para se atirar, sua irmã, Naí Franco, aparece. Ela que eu via cometido o suicídio. Vai dizer, louco, não faça isso, Dí. Olha como é que eu estou. Por causa de uma desilusão amorosa, de uma traição, um caso bobo que o marido teve. Dessas maluquias que os homens têm, sobretudo. E aí a melhor amiga foi contar para ela. Olha que amiga. Foi contar para ela. Aí ela tomou veneno, cianureto com mercúrio. Desencarnou. Sofreu muito. E o marido sofrendo. E o marido é louco por ela. Vai casar com quem? Com a melhor amiga. Olha que vantagem, como é que deu o suicídio. Então, veja. Aí ele salva o Divaldo. Aí o Divaldo vai, naquela hora aparece, ele vai e desmaia. Aí ele, muito adolescente, ele acorda, acorda com aquela luz branca, grande, aquele lugar branco. Aí ele pergunta, eu já estou no reino dos céus? E o médico, não, meu filho, você está na terra mesmo. Ele disse que ele era muito ingênuo, para não dizer estúpido, não é? Então, veja. Quantos médiums sendo conduzidos para o suicídio? A importância do conhecimento que liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Então, a gente tem a lei do progresso, tem muito mais recurso, tem as reuniões mediúnicas. Camilo Castelo Branco, por Ivone, nos esclarece como é importante a gente ajudar como médiums, médiums ostensivos, médiums tentação, esclarecedores, quantos suicidas só podem ser atendidos, era a narrativa do livro Memórias de um Suicida, se houvesse uma incorporação no médium, que às vezes estavam enlouquecidos no mundo espiritual. A importância dos fluidos vitais que a gente pode doar, como estamos doando aqui, aqui também é tratamento, é reparação, é resgate. Então, ter essa consciência, vamos falar um pouquinho de prevenção? Bom, sintomas, pessoal, normalmente a pessoa fala, ela ameaça, é um chamar de atenção, é, está chamando a atenção, mas é chamar de atenção porque tem um problema. Normalmente, o suicida avisa, tem que ficar atento. Não é só criticar, não, é chantageando, vá atrás. Tem problema, tem que investigar. Adolescência, sobretudo. Depressão, saber que tem depressão até em crianças, eu tenho depressão bipolar desde criancinha. Isolamento, a pessoa se isolar muito. Desilusões amorosas, então acompanhar os namoros, não é? Dos nossos filhos. Medidas preventivas, educação moral e religiosa, é importante a gente orientar os nossos, trazer para a evangelização infantil. Ah, não, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quer. E para a escola você obriga? Não, para a escola ele tem que ir. Olha, pessoal, para a escola, que a gente vai aprender coisa. Que muitas vezes nunca mais vai usar na vida, a gente obriga o nosso filho para ir, não é? Mas para a escola do espírito imortal, que ele vai aprender coisas, que ele vai usar para a eternidade, a gente não obriga. Não, temos que trazer nossos filhos para a evangelização infantil, para a mocidade espírita. Depois que você ganha a independência, meu filho, você pode fazer o que você quiser. Mas na minha casa você vai seguir uma orientação religiosa. Para a catequese, católica, mas tem que ter uma religião. A evangelização infantil, mocidade espírita, o trabalho voluntário, não é? Que importância que é o trabalho voluntário? O culto do evangelho no lar, mais ou menos. Leia o livro Os Mensageiros. André, eles vão narrar do ponto de vista o que acontece na casa de uma senhora viúva com duas crianças pequenas, mas que ela pratica o evangelho no lar na sua casa. André Luiz diz que o ambiente é muito mais agradável. Aqui na terra é espesso, é doloroso estar aqui, mas quando ele está na casa dela ele se sente tão bem. E ele pergunta por quê? Porque faz proteção, barreiras eletromagnéticas são construídas ao redor da casa. Espíritos atrasados não têm acesso sem autorização. É uma proteção que a gente... Quem já começou a fazer o evangelho no lar? Levante a mão, por favor. Olha, muita gente, mas ainda acho que uns 17,42% não levantou o braço. Vamos começar hoje, depois você muda o dia. Um dia, um horário determinado, meia hora é suficiente, uma vez por semana. Meus amigos, a vida da gente se divide entre antes e depois de começar o culto do evangelho lá. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Uma coisa assim, lê um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a nossa família não é espírita, lê um dos evangelhos tradicionais, Mateus, Marcos, Lucas ou João. João é um pouquinho mais diferente. Aí reflete, faz uma prece. Como? É um calmante espiritual maravilhoso para dormir bem. Harmonia em casa, harmonia espiritual. Quantos espíritos não sabem nem quem desencarnaram? Está na nossa casa. Emmanuel vai dizer que três em cada quatro espíritos que desencarnam não vão de imediato para colônias espirituais superiores ou menos felizes, não. ficam aqui entre nós. Porque onde está teu tesouro está também teu coração. Muitos não foram preparados para desencarnar, não tinham conhecimento do Espiritismo. Eles desencarnaram subitamente, muitas vezes, e aí eles acham que estão sonhando, porque ele vê, eu não estou aqui com o meu corpo, eu estou vivo. Acham que está sonhando ou tendo um pesadelo. Eles conversam com a gente e a gente não responde. Então você já sabe agora, quando conversar com alguém, a pessoa não responder, atenção, pode ser que você já esteja do lado de lá, não é? Eu falei isso lá no nosso estudo, lá na Comunhão Espírita de Brasília, e o senhor levantou o braço, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse, mas por quê? É porque lá em casa eu falo, falo, minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem. Eu acho que às vezes acontece, não é? Ainda encarnar. Não é? É só para descontrair um pouquinho, não é? Então, o evangelho lá, importante, quando a gente fala em voz, tem que ser em voz alta. Voz alta. Os espíritos que não conseguem ler o nosso pensamento ainda, eles escutam e melhoram o seu padrão vibratório e começam a enxergar, que eles não enxergavam antes, os mentores, os enfermeiros, os médicos, que comparecem naquele dia, naquela hora exata para atender os espíritos que estão conosco. Façamos o culto do evangelho lá, não é? Psicoterapia, um bom psicólogo, Vai ser um... Porque tem maus psicólogos também, como tem bons médicos, maus médicos, não é? Maus advogados. O CVV, o Centro de Valorização da Vida, criado em 1962, em São Paulo, por espíritas, tiveram a grandeza de criar uma defesa da vida supra-religiosa, supra-partidária, de voluntários, que atendem cerca de um milhão de ligações por ano, duração média de 50 minutos. é a pessoa que liga que decide quando vai falar. E o que é que eles vão fazer? Vão acolher a pessoa. Olha que importante. Escutar. Muito bons estudos em grupo, do estudo do evangelho segundo o espiritismo, a gente fala, porque a doença sai pela boca, dizem os psicoterapeutas. Quando a gente fala, a gente se alivia, faz uma catarse. A pessoa que liga, olha, eu não sei porque eu liguei para você, porque eu vou me matar. Olha, oh meu amigo, e o que é que está acontecendo com você? Aí começa a falar, começa a falar, daqui a pouco muda o tom de voz. Pronto. Aí ligam depois, no Natal. Olhem, eu queria ligar para agradecer a vocês, porque hoje eu estou com minha família, graças a vocês. Estou bem, tudo passou, tudo passa. E isso também vai passar, nos ensinam Chico Xavier. Quando eu olho para a quebra financeira que minha família passou, aqui em Recife, perdemos todo o nosso patrimônio, perdemos tudo, foram vários anos sofrendo e perdendo tudo. Era um pesadelo. Quando eu olho para trás hoje, vejo minha família recuperada, todos nós nos recuperamos. É como se tivesse sido um sonho, como se tivesse nem acontecido. Então, quebra financeira, crise passa. Tenhamos paciência. E vamos, a partir de hoje, não vamos mais falar de crise não, está certo? Espírita não fala em problema, não fala em crise, não fala em dificuldade, em limitação, não. A gente fala assim, a gente fala que tem desafios evolutivos, que é mais chique, é mais otimista, não é? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, do filho, da nogra, a gente fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo, que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado, uma missão tão difícil e tal. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista, da nossa própria história. Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados, são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento. São como personal trainers, professores particulares, para a gente desenvolver os músculos do amor, do perdão, da resignação, da renúncia, da caridade, da fé, não é? E eles é que nos trazem para casa. Não foi um obsessor que trouxe vocês para cá, não? No meu caso, foi vários assim, não é? Eles estão trabalhando para Deus, não sabem. Quem nos ajuda a buscar ajuda, e sermos adorados. Então, vamos ajudar o CBB, trabalhar como voluntário, ajudar. Eles pagam. Não é o governo. A ligação não é gratuita. Eles têm tirado o próprio bolso para manter. O André Tegueiro, os dois livros que ele lançou, Ecologia e Espiritismo. E viver é a melhor solução também, não é? A melhor opção, a solução, não me recordo agora, a todos os direitos são doados para o CBB. A instituição tem salvado milhares de vidas, inspirada no modelo dos samaritanos de Londres. Então, é importante a gente, vamos lá ajudar, capacitar, colaborar, fazer a nossa parte, evitando muito suicídio. Então, buscar a ajuda de um especialista, evitar o sentimento de culpa, nós já falamos aqui, a auto-obsessão. O luto é comum a gente ter rebeldia, a negação até levar à depressão. O que o nosso ciente querido mais quer é nos ver felizes. Então, nada de ficar chorando com desespero, vamos chorar só de saudade, porque a gente quer bem. É natural chorar, mas não desesperar. Fazer preces, radiações, o evangelho lá. Trabalhar com o médium, nós já falamos aqui. Ajudar a encarnação, receber aquele ente querido, como filho, como neto, adotar, ajudar uma criança, não precisa nem levar para casa, ajuda ela no abrigo. Uma visita por mês, leva um pedacinho de bolo, um brinquedinho de 99. Leva que as crianças mais, elas precisam de amor, que é o alimento das almas. E a orientação, saber que tem alguém que se preocupa com elas, que quer o melhor para elas. vamos ajudar a adotar emocionalmente uma criança, sobretudo se a gente cometeu o aborto. Vamos ajudar, amparar. Não haveria tantos crimes se não houvesse tantas crianças abandonadas. Nosso lar é tão maravilhoso porque lá não tem crianças abandonadas, todas as crianças são amparadas. E a gente luta contra o crime. Vamos prevenir para cuidar das crianças e defender a vida contra o aborto, a eutanásia. A gente é a favor da horto-eutanásia, a morte natural. Também não ficar prolongando muito tempo a vida, não. Amanhã tem um seminário, vocês estão convidados, a gente vai estudar sobre a eutanásia, sobre aborto, defesa da vida e sobre depressão. Também a gente vai falar amanhã lá no Arruda, está certo? E para a gente estudar um pouquinho sobre a obsessão espiritual, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês sabem qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Está lá no livro dos médiuns, capítulo 23. Muito bem, mas vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Mas o pessoal, o Otávio está estudando aqui, o Otávio está fera aqui, gostei, Otávio. Item 252, ressalta do que fica dito, um ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, inveja, dão aso, dão razão, permitem que os espíritos maus, os espíritos obsessores, nos influenciem. E o que o mais seguro meio de se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então é a caridade que é o melhor. A gente acha que está fazendo um favor, nós somos os primeiros beneficiados. Quando a gente vai ajudar na casa espírita, quando a gente vem se instruir, vem se melhorar, vem ajudar. Uma instituição beneficente, nós somos cercados pelos espíritos nobres e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Olha que maravilha que é a caridade. E olha como a caridade pode realmente mudar completamente o nosso karma, inclusive nos ensina Emmanuel na mensagem Remuneração Espiritual do livro Perante Jesus da Editora Ideal pela psicografia de Chico Xavier. Ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo de Paulo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E ele então comenta, além do salário amordado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os períodos da aventura e do tédio, olha lá o tédio que leva para o suicídio, estabelece apreço em nossa área de ação, dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista novos amigos, atrai simpatia e colaboração, extinga pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas, quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, então agora não é mais o trabalho como obrigação, é o trabalho com alegria de servir, já viram a alegria do Mário Jorge quando está realizando os eventos, o semestre, etc, aqui na casa, a Lau aqui com esse sorriso, alegria de estar aqui, como é bom a gente estar nessa família que é a doutrina espírita, o Irapunã lá no Instituto de Vida, a alegria de defender a vida, é trabalho com prazer de servir, aí muda tudo, vamos ver? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda, divina misericórdia, que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, e quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que semelhante, já que eles, se convertem, se transformam em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos, ou suprimindo-as de todo, todo o nosso karma, toda a nossa programação de sofrimento, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, senos vão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então, é a caridade que cobra a multidão de pecados, é aquela caridade com prazer de servir, com alegria. Vamos em frente, a gente já sabe como é que é a salvação no espiritismo, o único critério é a caridade, ele vai dizer porquanto eu tive fome, me deste-me comer, sede, vós me deste beber, estava nu, e vós me vestistes, estive preso, ou enfermo, e foste me visitar, estava peregrino, era imigrante, era estrangeiro, e vós me acolhestes. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à esquerda, os bodes, e à direita as ovelhas, por isso que no espiritismo é fora a caridade, não há salvação, caridade também é benevolência para com todos, indulgência, clemência para as imperfeições alheias, e o perdão das ofensas, inclusive das nossas ofensas, é todas as ofensas ali é também auto-perdão, não é? E onde é que tem mais sofrimento no mundo? Livro dos Espíritos, questão 975, tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Resposta, não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria, nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são mil vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra, porque o Espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota as sensações, então desencarnado a gente sofre mil vezes mais, ou tem mil vezes mais alegria, onde é que tem mais alegria? 313, de O Livro dos Espíritos, o homem que neste mundo foi feliz, deplora, lamenta a felicidade que perdeu quando deixa a Terra? Resposta, só os Espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura com a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento para os Espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então veja, onde é que tem mais alegria, mais sofrimento? No mundo espiritual. A maior caridade que a gente pode fazer é evitar o sofrimento no mundo espiritual, evitar o suicídio, é tão importante essa caridade, e o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade é a sua própria divulgação, mais ou menos. Paulo vai dizer no livro Paulo Estevam, poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leite de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve, haverá, corpos enfermos e cansados na Terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, então não pode parar o trabalho social, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente diferente. Então, quantos suicídios a gente podia evitar se divulgasse mais o Espiritismo? Somos a maior renda per capita entre todas as religiões, mais anos de escolaridade entre todas as religiões somos nós os Espíritas e as casas espíritas não têm dinheiro. Quantos abortos poderíamos evitar? Quanto crime, quanta corrupção, quantos problemas de merda de unidade torturada, quantas mãezinhas depressivas e desgraçadas porque não compreendem quando um filhinho é arrebatado pelos garras da morte e o Espiritismo poderia trazer consolo e esperança a tantos corações. Então, vamos ajudar a divulgação do Espiritismo, não é? Está lá no livro dos médios a importância da gente ajudar a casa espírita. Está lá no modelo, no estatuto apresentado por Allan Kardec para a sociedade parisiense de todos os Espíritos, o primeiro centro espírita do mundo. Olha a orientação do codificador para se prover as despesas da sociedade. Os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres, aqueles que só frequentavam, porque não tinham direitos a voto, uma cota de 20 francos por ano. E na hora de entrar na sociedade pagavam uma matrícula, uma joia de entrada de 10 francos. Eu não sei quanto é isso hoje em dia. Hoje lá é ouro, nem mais franco, não é? Mas veja a importância da gente se associar à casa espírita, colaborar. A gente poder fazer mais eventos, levar essa doutrina para muitos outros corações, para a TV, para a rádio, para o jornal, divulgar os eventos espíritas, não é? Que maravilha. Então a gente lembrar de Jesus para encerrar, porque muito amor seus pecados foram perdoados. Como está na primeira epístola de Pedro, 4, 8, a caridade cobre uma multidão de pecados, não é? Jesus fala do filho pródigo, diz que tem mais alegria no reino dos céus quando uma ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que pelas outras 99 e vai dizer que nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor e vai dizer que, em verdade, receberemos em cêntuplo tudo aquilo que anunciarmos na terra desde agora e no mundo espiritual por amor e... Receberemos em cêntuplo tudo aquilo que anunciarmos por amor a ele. Vai dizer, não é? Tudo isso? Isso aqui não vai dar tempo da gente falar, pés do horário. E para a gente encerrar uma poesia, não é? O convite de Jesus não está escrito? Vós sois deuses, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as nossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando tivermos aflitos, pensando onde está Deus, vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso. na poesia Onde está Deus? do seu livro que tem o mesmo nome, ele é de Sergipe. Para a gente encerrar. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pousa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, prescinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, eu vejo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração. Muito obrigado meus amigos muita paz a todos.